Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climber Racing 2 E pessoal, mais uma vez os desafios inscritos aqui, só que com novidades, ok? Vocês vão ver uma forma nova que eu criei aqui pra vocês de trazer o desafio dos inscritos Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam, se você é novo no canal Se você veio por algum amigo aí que compartilhou o vídeo e não é inscrito no canal Se inscreva que é muito importante, deixa o like logo no começo do vídeo E também compartilha o vídeo também, né? Pra chamar novos inscritos E ativa o sininho pra você receber o vídeo, né? Todos os vídeos aí você clica no sininho Vocês vão ver agora uma nova forma aí que eu desenvolvi, né? De eu fazer o desafio dos inscritos Não vai ser sempre assim, mas eu espero que vocês gostem Então vamos agora para o desafio... Vamos lá, agora para o LPG HCR2 do clã LE, ok? Então vamos nessa... É basicamente ficar parado, olha só, eu vou mostrar uma demonstração aqui pra vocês Eu sei que o LPG fez normal, só que eu vou fazer normal aqui pra mostrar aqui pra vocês como é que funciona, ok? É basicamente ficar assim, olha, como primeiro exemplo Aí no próximo desafio eu já corto, né? Porque pra não ficar igual E vocês viram lá que eu comecei... Que eu já estartei... Eu já tinha jogado, né? É porque eu gravei e o vídeo não... Não pegou, cara O gravador eu fiz cagada, mas dessa vez... É por isso que eu tô... Eu tô jogando ali pra... Com diamante, né? E estarta agora, olha só Aí praticamente você fica no vermelho, você fica desesperado Só que como tem combustível a todo tempo, né? Olha Então eu já consegui... Na partida do segundo, né? Você já... Não, você já... Não precisa parar Você já continua normal, né? Então é um desafio novo aqui que eu desenvolvi aqui pra vocês Eu espero... Comenta aqui embaixo também se vocês gostaram Se vocês acharam estranho É um novo desafio que eu criei, mas... É bem legal, bem bacana mesmo Agora vamos para os próximos desafios aqui do Henderson Do Clã NK Praticamente eu tenho que ficar parado Eu não posso nem acelerar Porque, ó, se eu... Se eu usar o nitro aqui Ele vai pra cima, né? Então vamos lá Vamos lá, o combustível tá ficando zerado aqui E eu não sei se vai funcionar, né? Porque... Ah, não Esse aqui eu acho que não vai funcionar, né? Vou tentar normal Por quê? Por causa do... Eu vou usar o nitro, né? Ou o nitro não Porque tem os propulsores, né? Eu vou usar o combustível com os propulsores Beleza Ok Por causa dessas partes aqui de montanha Ah, agora vai, né? Olha só, tô sem combustível Tô sem combustível Agora sim, apareceu outro Muito bacana Fiz uma parte doida aqui Mas muito bacana, ok? Vamos agora para os próximos desafios Vamos agora para o desafio do Felipe Araby Vamos nessa aqui Ficar parado aqui, ó Ah, ele fez direito, né? Vamos ficar parado aqui Até o combustível baixo Beleza, pessoal Vamos nessa O combustível tá acabando E você... O que você vai fazer? Você fica desesperado Mas acelera Com toda Beleza, beleza, beleza Normal Ok, vamos nessa Olha, o Homem Coelho O Homem Coelho vai Caramba O Vitório Gameplay Coelho Vitório Coelho Vai, 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 vai Ah, mas foi muito bacana É muito divertido É muito divertido esse novo Jeito aqui De fazer desafios Mas lembrando que não é sempre Pode ser uma vez ou outra Agora vamos para os próximos desafios Bolsonaro E vamos nessa Vamos ficar parado aqui Até o combustível ficar baixo Vamos nessa, pessoal O combustível está no vermelho Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Acelera, acelera Nossa Quase Ah, não Caramba, eu fiz mal ali Mas beleza, ok Caramba, muito bacana O desafio que eu queria Eu não sei se outras pessoas já criaram Mas esse desafio que está muito bacana Vamos agora para os próximos desafios Vamos agora para o desafio do Rafa Mais uma vez presente aí E vamos nessa Ficar parado até o combustível ficar no baixo Vamos nessa, pessoal O combustível está no zero Está ficando baixo, está ficando baixo Mas tem outro combustível aqui Vamos nessa, pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já vai deixando o seu like, tá? Se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever, tá? Que é muito importante Se inscreva aí que vai ser muito bacana Compartilha o vídeo também Que tem vídeo novo todo dia E ativa o sininho Para você receber as notificações dos vídeos Agora vamos para os próximos desafios Agora vamos para o desafio do Plinio Vamos nessa Ficar aqui naquela forma paralisada Eita, quase Nossa, não posso fazer isso, né? Não posso roubar Tem que ficar parado Eita, vamos lá Beleza, pessoal Vamos nessa aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Acelera Beleza Ah, não Eu não peguei o combustível Caramba, que deprê Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Vai, 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 vai Não foi o suficiente Mas, beleza Beleza Completado aqui Eu fiz o desafio Mas, não foi o suficiente Vamos agora para os próximos Próximo desafio aqui do GD Então vamos nessa Vamos fazer basicamente o mesmo processo Vamos lá, pessoal Vamos nessa Que o combustível está no zero Está no zero E você, o que vai fazer aí? Nossa Eita, parece Ó, o GD fez o seguinte Assim, para muita gente não errar O GD, ele, assim A cada combustível, né Esse vídeo foi mais para explicar isso também A cada combustível, ele parou E não era para fazer isso Tipo, ele parou mesmo Mas não era para fazer isso Era só um Praticamente, era nenhum combustível Você era para parar Era você ficar no combustível baixo E assim seguir normalmente, ok? Para corrigir aí o GD Se você estiver assistindo o vídeo GD Corrigir aí depois Nos próximos desafios Que eu fizer assim, desse mesmo Mecânica Você aí já faz desse mesmo jeito Mas o próximo, irmão Vai ser desse jeito Vai ser normal, beleza? Vamos agora para os próximos desafios Vamos agora para o desafio do RAM Então vamos fazer aqui O mesmo sistema Só que eu vou ficar paradão aqui, né Vou ficar paradão Vamos lá Vamos lá, pessoal Vamos lá O combustível está no zero E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, não Não tem que pegar combustível Beleza Agora sim Teve uma outra parte Que eu passei direto aqui E aí Tem outro combustível aqui Então a sorte foi essa, né Ainda bem que tem outro combustível aqui Mas só que tem o primeiro, né Então Bacana também Agora vamos para os próximos desafios Para o próximo desafio Eu fui aqui do Gabriel Do clã VG E se você quiser participar aqui Do meu clã Assim Ah, Vitória Não estou conseguindo entrar no seu clã Né Então, assim Uma forma mais top De você participar do clã É você colocar aí O seu nome No começo assim VG, né Que representa o Vitória Gameplays E colocar o seu nome normal Mas se você não quiser Sem problemas, ok? Lembrando para vocês Que todo domingo Abre vaga aqui no canal No canal não No clã Vitória Gameplays No Rio Climb Racing 2 Lembrando que eu divulgo Todo domingo No Instagram, tá ok? No Instagram Porque tem a opção lá Uma opção mais top No Instagram É a opção de você Colocar contagem regressiva Então quando chega no domingo Eu já coloco contagem regressiva lá Para programar As 9 horas da noite Para você aí Porque praticamente é abre vaga Quem tiver É praticamente abre vaga Porque tem gente que não pontua E também tem gente assim Que fica com Abaixo de 50 Então quem tiver Abaixo de 50 medalhas Aqui ó Vamos lá Deixa eu ver aqui Quem tá abaixo de 50 medalhas Eu tô com Aqui ó Eventos de equipe É 50 pontos Não é 50 medalhas Olha só A partida aqui ó Deixa eu ver 50 É abaixo de 50 50 você tá dentro Então a partida aqui ó 36 até os 50 Se você não pontuar Você tá fora aí Do clã Ok? Porque praticamente Você tem que ajudar De uma forma mais Então essa é a forma Assim Uma forma mais Bacana né Da gente te ajudar aí Então todo domingo Abre vaga Porque todo domingo Praticamente abre Esse baú aqui né Ó 4 dias e 5 horas Então basicamente Todo domingo Abre esse baú da equipe Então é muito simples Você participar Ok? Então não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Instagram Twitter Tem o Discord Do canal Tem pra você Me mencionar no jogo Tá aqui na descrição Também O amino também É muito importante Então é isso Não se esqueça De assistir os últimos 10 segundinhos No final do vídeo Também que tá muito bacana Eu criei aí Uma nova intro Para o final do vídeo Beleza? Então é isso Não se esqueça De deixar o like Se inscrever aqui embaixo Então é isso Valeu Falou Noice